A Luana é doutorada em Surgia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e também no ISTE, portanto é o doutorado de sanduíche, não é assim? Também faz parte do Núcleo de Pesquisa de Movimentos e Movimentos Sociais na Universidade Federal de Santa Catarina e é investigadora neste momento com o CIES. E os seus temas de investigação são associativismo, organizações da sociedade civil, interações da sociedade civil, Estado e democracia. Eu te passo então agora a palavra à Luana, que nos vai falar sobre, ou o título da sua comunicação é Entre o discurso da caridade e da proteza dos direitos, o associativismo religioso no Brasil e Portugal em perspectiva comparável. Olá, bom dia a todos. Bom dia. E tem, na verdade, a pesquisa que eu trouxe aqui para apresentar hoje, são excertos de diferentes pesquisas que eu tenho conduzido nos últimos tempos, principalmente resultados da minha dissertação de mestrado, que tinha praticamente o mesmo título, só que era... eu fiz o estudo do associativismo religioso no contexto do Brasil. E agora, com o doutorado e aqui em Portugal, eu tenho procurado expandir para uma perspectiva comparativa, mas a minha área primária de atuação é Movimentos Sociais e Renovamento, Então, eu estou aqui para aprender e para ouvir principalmente críticas e sugestões quanto ao meu projeto e a essa pesquisa que eu tenho me dedicado. Então, o resumo que eu mandei colocava sobre um contexto que, como eu cheguei nessa temática, eu estava estudando o contexto associativo e comecei a perceber que não estava refletido na literatura e nas pesquisas, a questão da predominância das exceções religiosas. Se até finais da década de 90, início dos anos 2000, no Brasil, se olhava um pouco mais e alguns estudos, como, por exemplo, o professor Fritzer, para esse contexto deixou-se muito isso. E, então, eu comecei a me preocupar sobre isso não como está sendo estudado, se não está sendo olhado. E eu estava fazendo muito trabalho de campo e comecei a perceber a importância da temática e, por isso, acabei escolhendo como a minha pesquisa de mestrado. Mas, os principais desafios de se realizar a pesquisa sobre o campo associativo, sobre o campo das organizações sem fins lucrativos, vem da complexidade analítica do objeto, que tem muitas e muitas distinções, e é um campo muito grande, muito plural. e, sendo, se falando em estudos comparativos de países, tem-se ainda que se pesar importantes diferenciações contra ambos os países e várias questões que precisa sempre considerar para quando se faz esse comparativo. Eu trouxe algumas das pesquisas que... Algumas das referências que eu só me baseando. Não há como não passar pela discussão sobre secularização e disputas contra o conceito. E também estudo sobre religiões e ação coletiva. E aqui, e também estudo sobre as atividades de movimentos sociais e religiões no Brasil. E também em Portugal. Então, apenas algumas das referências que eu não vou comentar, porque não fiquei... Se não, eu vou agressar tudo. Tentamente, nós podemos voltar. Então, o meu comparativo segue duas dimensões. A ideia é entender a dimensão institucional, ou seja, quais são as configurações do assertivismo em cada país, para entender onde as religiosas estão dentro desse contexto. Então, os estudos utilizados são, no caso do Brasil, o estudo do IBGE, e, no caso de Portugal, o estudo do Salomão, que tem por base os dados da conta satélite do INE. E aqui eu trouxe a principal tabela para o caso do Brasil, de 2010. E, quando olhamos o percentual, as seções religiosas são quase 30% do total e são o maior agrupamento no contexto das seções. Mas, esse percentual, e o próprio relatório do IBGE já coloca, é ainda maior, porque tem muitas associações, por exemplo, de assistência social e de saúde, que também são religiosas. Então, a gente tem problemas muito complexos de categorização, porque se olha apenas com uma principal finalidade ou com uma forma como é preenchido o formulário, mas muitas das associações religiosas atuam nessas diferentes áreas, então, os dados são ainda maiores que 30%. E, no caso de Portugal, e aqui a gente vê uma das principais questões, é que a forma como são tipologizadas, os estudos são diferentes e isso me traz dificuldades. Então, aqui, por exemplo, não foi feita uma categoria específica de religiosas, mas se sabe que essa categoria de serviços sociais, 52%, que estão muitas das IPSS, são, em grande parte, e também as misericórdia, são, em grande parte, as seções religiosas. Então, eu tenho pensado bastante e procurado ver como é que eu vou fazer para pensar como foi categorizado e para conseguir traçar esse comparativo. Então, desse comparativo, em termos institucionais, que é a distribuição de número de instituições e associações, o que temos desse comparativo Brasil e Portugal é que, em ambos os casos, tem-se o antiprotagonismo do ascetismo religioso e de as seções tradicionais do campo, como aquelas culturais e assistenciais. E isso é algo comum em ambos os países. Também, o que eu tenho encontrado é a importância do voluntariado. E isso faz sentido porque muitas pesquisas em ambos os países internacionais mostram que as seções religiosas são as que têm os maiores percentuais de trabalho voluntário. Então, se o maior percentual é das seções tradicionais, então faz sentido que tenha uma grande relevância do voluntariado dentro delas. E também faz sentido a predominância de mulheres nas seções. Em ambos os casos, eu acho que o Brasil é 64% e Portugal também muito ano de 60%. Então, também faz sentido em todo esse contexto essa predominância feminina dentro das seções. A outra dimensão que eu tenho me focado nesse comparativo é a dimensão individual, que é o engajamento, que são as pesquisas de opinião em que se perguntaram as pessoas se elas participam de associações e de que tipo de associações. Então, aqui também, a ideia era ver que tipo de associações as pessoas participam e quais delas são associações religiosas. E os principais discursos que eu utilizei aqui por terem ambos as mesmas perguntas para os dois países é o WS, o European Valor Study. E aqui, temos o azul mais clarinho Brasil 2006, Brasil 2014, Portugal 2008, que são os anos de educação da pesquisa. E aqui é participação ativa, ou seja, as pessoas foram perguntadas se elas estavam, naquele momento, participando de associações religiosas. A questão é também como as pessoas interpretaram essa pergunta. Muitas vezes as pessoas provavelmente interpretaram como estar participando de cultos ou coisas assim. Mas mesmo assim, a pergunta era claramente participa de associações e aí listava diferentes tipos culturais, religiões, e as pessoas disseram que sim. então aqui estão os dados. E o caso de Portugal foi que foi bem inferior. Mas quando nós olhamos e o Brasil não mudou muito, mas quando nós olhamos a participação inativa, onde as pessoas foram perguntadas se já tinham participado de associações em algum momento da sua vida, não necessariamente naquele momento, então é um pouco maior no caso português e diminuiu bastante no caso brasileiro. o que o que o que eu não estou citando os outros porque eu fiz o gráfico para o contexto do assertivismo em geral e aqui o que eu estou tentando colocar mais... não sei se já tinham... Isso, em algum momento da vida. A pergunta anterior era se estavam naquele momento, se estavam ativos naquele momento e aqui era se em algum momento estiveram. E aqui traz também o nenhum que é mais alto também em Portugal e no Brasil. e aqui então procurando pensar um comparativo do Brasil e Portugal para esse caso do engajamento individual. Acho que faz sentido pensar questões de contextualização histórico-política de que ambos os países possuem contexto de redemocratização ou de contextualização democrática pós-ditatoriais na história recente e com após isso o florescimento da sociedade civil e o maior abertura das associações. Também as relações entre as associações e movimentos sociais têm importantes diferenças nos dois países. A literatura que eu tenho consultado tem me dito que no caso brasileiro as associações e até mesmo as associações religiosas principalmente católicas tiveram maiores relações com o meio político e também com os números sociais de Portugal. Também nos dois casos houve um grande crescimento no número de associações e na centralidade ocupada por essas na esfera pública nesse pós-perígio de católico. Porém há um maior crescimento no âmbito institucional do que no engajamento individual. Ou seja, aumentam muito mais o número de associações do que o percentual de pessoas que dizem estar participando nelas. O que nos diz também que elas estão tendo maior espaço de representação no espaço público embora não no engajamento. E além de crescimento pluralização associativa ou seja se tem se tem elas têm muito se diversificado em áreas contextos de atuação e isso é muito relevante para a gente. E o que eu chego agora que eu procuro olhar é que e aqui eu trouxe uma citação da minha dissertação de mestrado teria trazido de outra pessoa mas até onde eu sei não houve ninguém que fez um estudo nesse sentido e bom eu não vou ler porque o meu tempo está curto depois podemos voltar mas mas aqui pensando todo o contexto que me levou a chegar nessa questão entre associações religiosas voltadas mais para uma perspectiva caritativa e o discurso da defesa de direitos e como e as questões referentes a isso e chegando aqui em Portugal eu procurei fazer uma extensão de visão biográfica e encontrei também autores apontando para um contexto também assim então mudando lentamente seu foco central de caridade para um discurso político e ação dirigida para as raízes da pobreza o que me disse então que faria sentido que eu procurasse também entender esse processo no caso português então as seções religiosas entre o campo religioso e político o que eu tenho visto com os meus estudos de campo desde 2014 é de que a perspectiva de defesa de direitos tem se tornado cada vez mais central no contexto das seções religiosas é claro que não isso não é um ânimo e depende muito mais algo que eu tenho visto muito e isso tem se tornado muitas vezes a pressões estigmas e também adequar-se a demandas do campo e também a posições de lideranças e pessoas nesse sentido a pergunta é em que níveis e se é só discursivo ou também natação e de como a competição no campo associativo tanto entre as seções religiosas e as não religiosas influencia todo esse contexto então aqui os indicadores no que as seções religiosas se diferenciam das seções em geral segundo os estudos de caso que eu tenho feito e os resultados da minha dissertação principalmente o que eu tenho visto é que geralmente elas são mais duradouras elas têm maior capacidade de manter esse atuante e de não deixarem de existir então é mais comum você encontrar as seções mais antigas serem as seções religiosas e as seções que fecham que não conseguem manter esse não serem as religiosas então isso é uma nada importante também quanto às maiores capacidades de atuação porque tem maiores recursos monetários sociais e humanos geralmente isso também está relacionado a geralmente estarem vinculados a uma inscrição religiosa específica que pode ser algo positivo e também negativo para a atuação dessas e também grandes capacidades de adaptarem-se a diferentes contextos econômicos políticos e sociais para continuarem a existir e aqui então eu encerro que já estarei muito meu tempo e a ideia da minha tese de doutoramento é eu estou mapeando um contexto mais macro mas eu sei que eu preciso ir a campo e eu preciso compreender as dinâmicas por dentro das sessões para que eu consiga entender elas de forma mais suficiente e consiga entender melhor as dinâmicas então até o momento eu tenho pensado em fazer um estudo de casos com quatro as sessões religiosas articuladoras do campo assertivo de ambos os países e duas sessões religiosas em cada qual e duas também de religiões emergentes e resultantes desse processo de pluralização religiosa então é isso que eu tenho pensado em fazer no meu projeto e pronto eu serei meu tempo obrigada obrigado Obrigada.